Oi, meu povo organizado! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Magno Organizer. E nosso vídeo de hoje é um vídeo diferente, vocês estão vendo que eu tô aqui no carro? Porque eu tô na correria aqui, mina, resolvendo um monte de coisa na rua e resolvi trazer vocês comigo pra conhecer mais uma loja que tem muita coisa de casa que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? A loja chama Choice e fica aqui na Irlanda. Então, ó, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar desse tour. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Bruna, eu sou Personal Organizer aqui na Irlanda. E nesse canal você aprende muito sobre organização, desapego, minimalismo. Então já fica por aqui, ó. Se inscreve no canal, no botãozinho vermelho que tá aparecendo aqui embaixo pra você. Pra você não perder nenhum vídeo por aqui, porque a gente tem vídeos de quinta e domingo, tá bom? Não se esquece também de conferir os links que eu sempre deixo aqui embaixo com os meus e-books, os meus cursos, pra você que quer aprender mais sobre organização, fechou? Ó, sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo, tá? O vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou te mostrar a loja Choice, que é uma loja muito legal aqui na Irlanda. Cheia de coisa de casa, cheia de treco-treco, tá? É bem, tem coisa de R$1,99, tem coisa de casa, é muito legal. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Gente, essa loja é bem legal, tem muita coisa de casa, tá vendo? Plantinhas artificiais que eu amo. E aqui tem uma parte só de decoração, ó. Espero que essa música não atrapalhe o vídeo, amém? Aí aqui tem coisa de roupa de cama, tá vendo? É, travesseiro. Inclusive eu tenho até um cobertorzinho que eu comprei aqui, que eu gosto bastante, vou mostrar pra vocês, peraí. Esse aqui, acho que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tem umas listrinhas e eu acho o preço bem justo, R$24,00. Tem vários, ó. Tá vendo? Mentira, gente, eu acho que era esse aqui, que é quase igual. Isso aqui é de outra cor, tá vendo? Tem essas mantinhas bem molinhas assim. Algumas almofadas, ó. Já vou chegar na parte dos organizadores que eu quero mostrar pra vocês. Aí aqui tem coisa de casa, tá vendo? De cozinha. Pirex, essas coisas assim. Inclusive eu tava até de olho em alguma coisa assim pequenininha. Achei uma graça isso aqui. Aí aqui tem tapetes, ó. Vou mostrar os preços pra vocês. Vocês gostam desse tapete bem fofinho assim, ó. Eu gosto. R$59,90. Esse aqui R$54,99. Não é o lugar mais barato pra comprar tapete, mas tô mostrando pra vocês por curiosidade. Plantinhas artificiais, mais tapetinhos aqui. Nossa, que 10 euros, gente. O tapete. Menina, que barato. Ele não é fofinho, sabe? Mas é bonitinho, né? Aí aqui, gente, ó. Tem mais coisinhas de decoração. As portinhas retrato, ó. De R$2,50. R$5,00. R$3,00. Aqui vários espelhos. Olá. Olha, eu com a minha sacola de Natal. Que eu uso mesmo quando não tá Natal, tá? É, tem vários espelhos aqui, ó. Também, tá vendo? Nossa, porta-retratos maiores também. Porta-retrato. É, negócio pra por quadro, né, gente? Porta-retrato desse tamanho, pelo amor de Deus. Vamos pra parte que eu mais quero mostrar pra vocês. De organizadores, ó. Aqui tem algumas cestas de tecido, tá? Essas cestas são bem comuns aqui. Ó, R$15,00, R$12,00. Não é o melhor preço. Mas tem tamanhos diferentes, tá vendo? É, gente, esse tipo de cesta, eu indico que você guarde assim, ó. Por exemplo, roupa, se você quiser. É, coisas assim que não vai molhar e não vai ficar em ambiente úmido, tá? Porque senão pode mofar. Eu gosto mais desse tipo de organizadorzinho aqui, ó. Que é de plástico, tá vendo? Tem os furinhos. Essa aqui é bem legal também. E tem as baskets menorzinhas de tecido ali. Mas a minha linha favorita são esses organizadores aqui, que vocês já viram em um milhão de vídeos meus, com certeza, tá? Gosto muito dessas baskets. Não vou conseguir tirar. É, ó, R$6,99. Não tá o melhor preço. Na Dunes é mais barato. Mas aqui tem outros tamanhos e outras cores, tá vendo? Gosto muito dessa linha. É um acrílico, um plástico bem firminho, sabe? E tem essa aqui, é maiorzinha, ó. E também essa aqui é estilo bandeja, tá vendo? Bem baixinha, ó. Pra você organizar gaveta. É uma beleza. Esses compridinhos aqui também são muito legais pra você aproveitar armários profundos, tá? E aí você coloca os organizadores de assim, ó. E aí você consegue trazer o que tá atrás pra frente, como se fosse uma gavetinha, tá? Muito legal também. Aqui tem algumas caixinhas organizadoras menores. Eu sei que lá atrás tem as maiores, mas olha só, gente. Uma caixinha bem boa, tá? Pra guardar, ó, R$6,00. Pra guardar remédio, coisa assim, sabe? É coisa das crianças, de pintar. É bom que tem essa travinha aqui, gente, que é uma beleza, tá? As coisas ficam bem organizadinhas e bem firminha. E tem as menorzinhas. Olha o tamanho disso, gente, ó. Minha mão. E olha o tamanho disso aqui. Piquititico, né? Mas é legal pra organizar principalmente brinquedo pequenininho de criança, Lego, essas coisas. Não sou muito fãs desses gaveteirinhos, mas em alguns casos ajuda bastante também, tá? Aqui tem as cestinhas. Eu gosto bastante tanto dessa linha aqui, quanto dessa daqui, ó. Usei muito nas minhas clientes. Inclusive essa tem até tampa, olha que belezinha. E aí, gente, aqui tem vários aramados. Por isso eu trouxe vocês nessa loja. Olha só, gosto muito desse aramado. Já falei pra vocês em vários vídeos, ó. Tá vendo? Você coloca na prateleira e você consegue colocar tanto tecido, roupa e tal, como também é chica na coisa na cozinha, sabe? 4 euros tá um preço muito bom. Ele é bem firminho, ele é bem bacana. Tem o preto por 6,99, ó. Aqui tem outro exemplo, ó que legal. Você pode aproveitar a prateleira alta que você tem aí. E tem esse gigantão, gente. Olha o tamanho. Mas esse daqui, ele é pra você empilhar, tá? Ó, ele custa 6,99 e ele é bem grandão, tá vendo, ó? Em comparação com os outros, ó. E eu empilhei aqui pra vocês verem. Olha como fica legal. É ótimo pra você organizar um espaço vazio que você tem aí no seu armário. Sem prateleira, sem nada. Achei muito legal, tá vendo? Ele tem a pecinha aqui, ó, que empilha. Muito massa, né? Aqui a gente tem também um dos meus favoritos, que é esse. Peraí, gente. Esse era amado aqui, ó, pra prateleira também, pra cozinha, tá? E se eu não me engano, ele é empilhável. Então, muito bacana. Adoro esse organizador, tá 6,99 aqui. E tem a variação dele, que é de plástico, ó. Peraí, gente. Ó, tá vendo aqui? Ele funciona assim, ó. E aí você consegue dividir a sua prateleira em dois. Esse aqui, ele é de plástico, a base, mas os pezinhos, ó, são de metal. E também dá pra empilhar. Então, bem legal, uma opção 5,99. E tem o menorzinho. Esse aqui, acho que é todo de plástico. Ele é bem simplesinho, tá, gente? Ele é bem, ó, bem menorzinho, bem simplesinho, mas também dá pra organizar, tá? 3 euros. Gente, essa loja é imensa, tá? Tem muita coisa, ó. Aqui tem uma parte só de ferramentas, ó. Inclusive, eu vou comprar uma dessa de cola quente pra fazer umas coisas lá em casa. Mas, tá vendo? Tem um monte de tipos de cola, ó. Um monte de coisa de obra que eu adoro, porque vocês sabem que eu amo fazer um DIY. Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal de eu colocando papel de parede no meu lavabo. E tem muita coisa legal, tá? Desse lado aqui, tem também algumas tintas e tal. Então, assim, é uma loja bem completona mesmo. Tem bastante coisa. Inclusive, aqui na parte de obra tem uns ganchos bem interessantes. Olha só esse daqui. Você pode colocar no seu cabideiro e pendurar bolsas, tá? Se você tiver espaço livre aí, é ótimo. Esse daqui também é bacana. Então, assim, tem umas coisas que dá pra gente usar na organização. Além disso, vários ganchinhos, né, de colar. Eu vou mostrar um que eu gosto muito pra vocês. Essa marca é a que eu mais gosto de ganchinhos de colar, tá? É da marca 3M, linha Command. Eu uso muito... Deixa eu ver qual que é. Esse daqui, ó. Eu uso muito esse daqui. Ó, tá vendo? Ele vem com a colinha. Não sei se dá pra vocês verem, peraí. Ó, tá vendo? Ele é ótimo. Já vem com a colinha. E você consegue depois tirar. Mas todos esses daqui da linha 3M são bons, tá? Esse daqui é legal pra você colocar vassoura, essas coisas. Porque o ganchinho dele é bem fininho, tá vendo? Tem uns bem mais bonitos também. Tipo esse. Esse daqui também, ó. E tem um bem interessante que eu gosto bastante também. Que é esse aqui, ó. Pra você colocar a vassoura também, tá vendo? Você coloca a vassoura aqui e ele prende. Bem legal. Aqui tem alguns potes herméticos. Olha só, gente. Nunca testei essa marca exatamente, tá? Mas o sistema hermético está aqui. Tá vendo, ó. O silicone. Aí você coloca. E ele trava. Achei ótimo, tá? R$5,99. O maiorzinho, R$8,99. E uma variedade absurda de caixas organizadoras. Num precinho muito bom, ó. Eu amo essa marca aqui. E essa linha cristal é ótima. R$9,99. Já usei muito em muitos clientes. R$6,99. Sorry. A menor é R$5,00. Tá vendo? E essas caixas são ótimas. Porque elas travam bem a tampa, sabe? Eu gosto bastante delas. E aqui tem mais organizadores. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa linha que eu amo, né? Já falei um milhão de vezes. E num tamanhinho menor, ó. Tipo uma basquetezinha que você pode organizar gavetas, essas coisas. Esse aqui também é legal pra você organizar a bancada de maquiagem. Esses daqui, ó. Também são ótimos pra gaveta. Pra você organizar coisa das crianças, talher. E ele tem o siliconinho embaixo. Que é super importante pra não ficar sambando na gaveta. E o silicone dentro também. Que facilita a limpeza e manter os itens sempre organizados. Olha só que interessante, gente. Esse organizador, ó. Pra você colocar na porta do armário, tá vendo? Aqui ele mostra, tipo, organizando coisa de limpeza. Mas você pode organizar de tudo, sabe? Usar sua criatividade aí. Um espaço livre que você tem dentro do armário. Tem até o menorzinho aqui, ó. Tá vendo? Que é pra colocar na pia. Mas você pode colocar no armário. Também dá super certo. Vamos ver os preços. 4 euros o menor. E o maior 5 euros. Sempre falo pra vocês que colocar etiqueta nas coisas. Não precisa ser algo chique e caro, tá bom? Olha só, gente. Aqui, ó. 1,50. Vem um monte, ó. 17 páginas com 30 cada uma. Você pode escrever. Tem a maior aqui também, tá? 1,50, ó. Baratinho. Você escreve. Coloca o durex em cima. Arrasou. E aqui na parte do escritório tem essas pastinhas aqui, ó. Pra organizar. São ótimas. Sabe o que você pode fazer? Você pode organizar joguinho de criança, quebra-cabeça. Jogo tipo de tabuleiro também, pra você se livrar da caixa. Você pode tirar e colocar as pecinhas tudo nesse organizadorzinho aqui, ó. Que ele tem a abertura. Fecha, bonitinho. Tá vendo? 1,50 cada um, gente. 1,25 esse menorzinho. Fica a dica aí pra vocês. Esses daqui também são ótimos, gente. Tem vários tamanhos, ó. É com zíper, tá vendo? Também pra mesma função. Você pode organizar aí os brinquedos das crianças. Atividade escolar. Atividade que eles fazem em casa, né? Ó, tá vendo? 4 euros. Vem 3. Do tamanho de uma 4. Tem o grandão por 2,50, ó. E é tipo um plastiquinho. Mas é um plastiquinho que tem os furinhos. Aí você consegue ver o que tem dentro. E é zíper, ó. Aí aqui tem um milhão de coisas pra festa. Descartáveis e tal, sabe? Decoração. E muitos, muitos e muitos brinquedos, ó. Uma variedade enorme de coisinha baratinha que as crianças amam. Gente, pra quem mora aqui na Irlanda, eu vou dar uma dica. Eu amo isso daqui. É um desinfetante concentrado, tá? Ó, o pequenininho, se quiser experimentar, 2,50. Na Dils é mais barato. É tipo um potinho assim, ó. Eu vou abrir pra vocês verem. Ó, ele é esse potinho aqui. Inclusive, eu adoro esse cheiro, Lean and Fresh. E aí você consegue limpar, tipo, tudo. Chão, banheiro. Eu uso muito pra limpar as latas de lixo, tá? Sai todo aquele cheiro de lixo. É excelente isso aqui, gente. É tudo. E você dilui, né? Porque ele é bem concentrado. Às vezes eu uso até puro. Gosto bastante. E daí, tem até ele grande assim, ó. Já diluído pra você usar pra limpar móvel e tudo mais. Eu uso também. É maravilhoso. Gente, olha que massa o organizador que eu achei aqui, ó. Organizador pra cabos. Inclusive, tem um link de um organizador bem parecido na Amazon. Que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, na minha lojinha da Amazon. Mas enfim, olha que bacana. 6,99, ó. Achei muito legal, porque você consegue organizar os cabos de uma forma bem bacana. E consegue ver assim que você abre o organizador. Muito da hora, né? Gente, tem uma parte aqui só de eletrodoméstico. Eu adoro isso. Eu tenho na minha casa. É pra cozinhar o ovo, sabe? E olha que eu não tenho muito esses eletrodomésticos pra coisa específica em casa. Tenho mais os que fazem várias coisas. Mas esse aqui é muito útil, realmente. Só que o meu, ele marca... Só que o meu, ele marca, tipo, qual é o ponto que você quer. Se você quer a gema mais molinha, mais durinha e tal. Muito legal isso aqui. Tá 20 euros. E aqui tem mais alguns organizadores pra cozinha. Por exemplo, esse aqui, ó. Pra você colocar o pano de prato, tá vendo? Você pendura no armário, na porta do armário, algum lugar. E coloca o pano de prato. Mas você também pode usar pra colocar, tipo, atrás da porta. Pra colocar toalha no banheiro, alguma coisa assim, tá? E esse aqui, ó. Por 4 euros. É um organizador que muitas vezes é usado pra xícara, tá, gente? Pra você colocar no armário aqui, ó. Não sei se dá pra ver a figura, tá vendo? Aqui usou com utensílios, mas eu já vi com xícara. E além disso, eu usei esse organizador uma vez na casa de uma cliente. Pra organizar os cintos do... Olha só. Ó, gente. Aqui ficou o guarda-roupa feminino. Olha que legal. Dá pra tirar, colocar. E era um organizador de xícara. Esse aqui é um organizador pra colocar papel toalha, coisa assim. Também é bem legal, tá? Pra você aproveitar o armário. Tá 4 euros. Esse daqui também é bem parecido com aquele de xícara. Tá? Pra você pendurar coisa. Legal pra você colocar gravata, cinto, coisa assim também dentro do guarda-roupa. Tá? Aqui tem alguns organizadorzinhos, ó. Pra organizar maquiagem, coisa de escritório. Super útil também. Tá vendo? 3 euros e 3,50. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado de passear comigo aí pela loja Choice, tá? Ó, eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo. Dois outros vídeos que eu tenho aqui. Onde eu levo vocês em outras lojas aqui pela Irlanda. Beleza? Ó, te vejo no próximo vídeo, hein? Não se esquece de se inscrever no canal e conferir sempre os links que eu deixo aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até mais! Tchau!